Eu não imaginava que ninguém conseguia ajudar, porque eu nunca conseguia ajudar assim, sabe? Eu sempre ajudei quem eu podia. E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida. Agradecer como sempre, primeiramente a Deus sobre todas as coisas. E agradecer a Deus, porque Deus envia vocês para estarmos mostrando algumas famílias aqui no sertão de Pernambuco. Gente, quem é que vê aí, eu sempre falar, colhemos aquilo que plantamos. Eu gosto muito dessa frase, porque realmente eu acredito fielmente que essa palavra traz um grande significado e faz sentido em nossas vidas. Porque se você plantar coisas boas, você colherá coisas boas. Se você plantar coisas maus, colherá também. E a gente amando de vocês, seguidores. Obrigado, meus seguidores. E isso que eu falo, gente, quando eu falo seguidores, eu falo você que está assistindo, você que está com o pezinho aí, bem levantadinho, com a televisão ligada, contemplando tantas bênçãos que Deus tem contemplado através de vocês. Cada um, você que assiste, vocês fazem parte de tudo isto. Estamos aqui, na casa da Paula, que lançou a sua semente. E hoje, quem sabe, não perca o vídeo, quem sabe, aquela semente lançada, não resultou em frutos. E qual foi esses frutos? Segue-me e vocês vão descobrir. Olha só aqui, gente, no pule, né? Geralmente, vídeo assim sentado, eu até acredito que seja chato, né? Vocês daí e eu daqui sentadinho. Mas hoje, se tratando, gente, do canal assim, a gente, quando eu falo que a gente está feliz, a gente está muito feliz mesmo, né? Porque a gente consegue ajudar através dessa plataforma, uma plataforma que tem alcançado vidas, né? E isso é muito bacana, né? Vidas de pessoas que assistem. Quando eu falo que assistem, vocês me ajudam demais, gente. Sonho em vocês, é... É querer contemplar o canal Noche é Vida, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Estamos aqui, já recebi dois videozinhos da Paula. Pra você ver crianças nos assistindo, né? O Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, gente. Exibir dois videozinhos dele lá da Paula mandando pra gente. Porque você é o quê? Você assiste o canal mesmo? É fã mesmo? Só tem inscrito. Se é até inscrito, olha só que bênção, viu? Tem quantos anos? Dez. Dez anos? Dez anos, aí você gosta do nosso trabalho. Mas por que você gosta do nosso trabalho? É um trabalho mais pro adulto. Porque ajudar as pessoas me inspira muito a querer ajudar minha mãe, ajudar o povo. Sério? Aqueles que estão precisando, dói por dentro. Dói. Quando você assiste um video do Noche é Vida, você sente uma dor. Uhum. Porque a gente choramos com os que choram, né? Rapaz, irmão, você já imaginou. Você mora mais aqui a Paula, é? Você mora mais a Paula. Ela é o quê, sua? Mãe. É sua mãe. Né? E estica o braço. O que estica o braço? Meu Deus do céu, cara. O que foi que aconteceu, filho? Caio de bicicleta. Você caiu de bicicleta. O que foi que aconteceu? Eu tava indo chamar minha mãe pra comer lá na casa da minha avó e ela tava no muro dormindo, não era manhã. Aí, eu chamei, chamei, ela não atendeu, fui na casa da minha irmã, que era lá na rua da igrejinha. Aí, a minha irmã disse que não tava. Aí, eu fui descer de bicicleta na ladeira lá e caí lá embaixo, na estação. Quebrou o braço. Os dois. Quebrou os dois braços? Ah, rapaz, que coisa, viu? Você lembra, assim, da queda? Como é que foi essa queda? Não, na hora que eu ia cair, apagou tudo, ficou tudo escuro. Apagou tudo, ficou tudo escuro. Deve ter batido a cabeça, então, também, né? Com todos os braços, assim, né? Aí, eu ralei aqui, ralei aqui, ralei meu bucho inteiro, minhas pernas. Eu acho que se ele não tivesse botado as mãozinhas na frente, ele tinha quebrado o pescoço. Tinha quebrado o pescoço? Que era quase cinco metros de altura. Nossa, meu Deus. Foi por pouco, Deus deu o livramento. Deu, gente, olha só isso aqui. Ele falou que isso aqui tá nos braços, tá nos braços dele mesmo? São cinco, né? Cadê o... Tem quatro aqui, é, tem quatro, gente, tá no braço dele, quebrou o braço. São cinco, era três no direito e dois no esquerdo. Aqui, o quê? Olha só, meu Deus, eu não sabia disso, Paula. Tá com dois meses. Olha só, tá no braço dele, gente. Aí, fez a cirurgia, não foi? Fez a cirurgia. Faz assim, é Pedro Henrique, né? Ficou um pouquinho torto, aí eu levei ele pro retorno, terça-feira. Aí, o médico disse que eu, como mãe, poderia operar, né? Ficou assim, assim, sim. Pra normalizar, mas ele disse que como ele tem dez anos, ele disse, eu vou dar a minha opinião. Como ele tem dez anos, ele vai crescer, o osso vai esticar e vai voltar ao normal. Então, seria melhor não operar e deixar, porque poderia ser que se operasse e desse outro problema. Eu digo, então, se o senhor tá me dizendo que futuramente ele crescendo vai normalizar, mesmo que fique um pouquinho torto, não tem problema. O problema é que o melhor de tudo é que meu filho tá vivo, né? É. Isso mesmo. Opa! Como é? O pé, minha mãe, eu tava muito inchado, muito inchado mesmo. Quando ela chegou, aí, quando nós chegou em casa, eu fui fazer massagem nos pés e nas coxas dela. Aí, desinchou mais. Aí, quando nós fui buscar armamento lá embaixo, ele ia caindo. Ela teve a sorte que eu tava lá, senão ela tinha caído. Aí, hoje, ontem de novo, eu fiz outra massagem. Aí, ele desenchou mais, não foi? Tu é esperto, né? Então, tu ajuda, mamãe. Tem quantos anos? Dez. Dez anos. Dez anos. Pedro Henrique, né? Pedro Henrique? Ah, ele é uma figura. Ele me ajudou no... Não, ajudar ele mesmo, né? Ele tentava ligar a televisão, não conseguia... Aí, ficava me pedindo. Eu não entendo muito que ele gostaria de assistir os canais, né? Aí, como eu não enxergo direito pra escrever, que o diabetes tá coisa na visão, né? Aí, como eu não enxergo pra escrever, eu dizia, não, Pedro, não tem como não. Aí, ele foi lá, com os pés, assim. Quando eu olhei, tava Pedro mudando de canal, botando em todo canto com os pés. Aí, foi forçando pra ir comendo, pra me dar uma fuga, né? Porque com os dois braços em quebrados, como que ele ia se cuidar, né? Comecei a mexer a sensação com os braços, comer sozinho, ir no banheiro sozinho, tomar banho sozinho, não foi amanhã. Comecei a ajudar amanhã a fazer os curativos, não foi? Esse menino é especial, meu Deus do céu. Ele dormia com a mãe, né? Aí, agora não deixa. É, realmente, ele é carismático. Você vê o filho da Sra. Você se apaixona se você for conversar com ele. Porque o carisma, ele tem carisma, né? Dá pra ver que ele é bem, bem assim, bem ligeiro, esperto. Isso é muito bacana, meu filho. Ele me faz curar, Sua, assim. Quando ele vai me contar os sonhos dele. Viu? Você vai assistir, no mínimo, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas vai assistir. E vai contemplar aí a sua mini história que a gente contou aqui, né? História de vida. E eu fico muito feliz quando uma criança, ela me assiste. Eu fico muito mais feliz quando um adulto me assiste. Quando uma criança, parte de uma criança assistir, né? Porque quando uma criança, ele assiste, eu acho que a gente mostramos uma realidade e que vai trazer crianças fortes para o futuro. Eu fico muito feliz, assim, quando você assiste, né? Qual o seu sonho, Pedrinho? Que a sua mãe falou que você fala dos seus sonhos para ela. O meu sonho é poder estudar, para crescer, ficar adulto. Trabalhar para dar uma vida melhor para ela. O sonho dela é ter a própria casinha. Aí eu quero trabalhar para dar a casa para ela. Ela tem o sonho de ter uma casinha e você passa por esses sonhos, né? Meu Deus, cara, que coisa, né? E um sonho seu, assim, de alguma coisa que você queria muito e não pode comprar hoje? Além da casa, né? Que eu sei que é a casa. Minha mãe se corta dessas duas doenças. Esse é o meu maior sonho de todos. Qual doença é? Problema no esôfago e diabetes. E um sonho seu, material, uma coisa que você queria muito, que você só, dos seus sonhos aí, você só está pensando nos outros, agora você. Uma coisa, se você pensasse assim, eu queria muito, se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar isso para mim. Ai, é difícil falar. É muita coisa. É muita coisa? Então fala aí. Mudar de vida e... Bicicleta, não quer mais nem saber. Deixa a bicicleta para lá, né? Ele está doido para voltar para a escola. É, né? Uma coisa que você queria comprar muito. Matéria escolar. Matéria escolar, não tem, não? Tem, só que já está velho. É do governo também. Ah, entendi. Minha filha ganhava, né? Aí sobrava e eu guardava para ele. É certo. Bem humilde, viu? Porque se fosse outra criança, ela tinha pedido um monte de coisa aqui. Verdade, né? É, Paula, você acredita na palavra? Lógico que nós cremos em Deus, né? Com certeza. Né? E, assim, as pequenas atitudes da gente, muitas das vezes, é que mostra quem somos. Eu tenho visto, assim, muitas pessoas falar de você, né? E com pequenos gestos que transformam você grande, né? E realmente, é o que você quiserem mostrar. O grande gesto que foi ter cuidado ali da uma criancinha, né? Bem novinha, recém-nascido. Você vai e pega ali a labuta para cuidar, né? Trazendo tranquilidade para a Janaína. Isso é um plantio muito bonito da sua parte, viu? Último vídeo que eu vim fazer com você, na verdade eu vim trazer uma surpresa para você. É surpresa, né? E a gente se deparamos com uma história de vida sua, né? De muita luta, devendo água, devendo luz, né? Aluguel. Aluguel, né? Você poderia me falar quanto você está devendo, assim, mais ou menos, assim, na sua cabeça, assim, essas contas mediáticas, né? Quanto você deve hoje, mais ou menos? Entre o aluguel, a luz e a água, como é que está? Já pagou alguma? Ah, é? Já, sim. Já foi pagar a água, a luz. Tem só um papel de luz que se vence, de água que se vence esse mês. O da luz que se vence, você pagou. Inclusive, naquele dia que a gente ia passando, né, amor? De uma reportagem, o carro da CELP estava aqui para cortar, não foi, Paula? Aí a gente passou direto, aí eu falei, amor, o carro da CELP vai cortar a luz de Paula. Aí eu desci e fui para casa, que ele está ouvindo, amor veio para conversar com eles e foi, amor. Isso mesmo. Para não cortar. Para não cortar na mesma hora, né? Ia cortar, gente, o carro da CELP. E eu nem estava aqui, né, só estava a minha filha e ele, que eu estava em Salgueiro com outra mulher que tinha de ganhar neném. E não tinha quem fosse, eu fui. Cheguei na... Cheguei antes de ontem, né? Aí ontem já subi tarde, que eu fui fazer a janta na casa de mãe, para ela jantar, né? Aí subi para casa, cheguei aqui, ele fez umas massagens nas minhas pernas que estavam os bolos, que eu fiquei sentada em cadeira de plástico, né? Lá em Salgueiro. Aí no outro dia, ontem, no caso, desci para casa de mãe para fazer a janta de mãe e dei uma arrumada boa na casa dela. Porque quando eu, assim, quando eu estou bem, eu faço de tudo. Quando eu estou bem, menina... Consegue fazer as coisas. Não dá uma coragem, eu faço tudo, tudo, tudo. Limpei tudo lá ontem. Aí quando foi hoje, amanheci meia para baixo. Mas já limpei um pouquinho do meu muro, que está cheio de mato. Eu e minha menina, dentro de ontem, a gente tenta limpar. E ela tem asma, né? Aí por conta da poeira, ela está meio ruim, da asma. Mas quem tem que limpar é nós, porque nós não temos dinheiro para pagar. O homem veio olhar, cobrou 60 reais. Eu digo, chebre, 60 reais que nós, se nós tivesse para dar, nós comprava era de mistura ou alguma coisa para casa, né? E a pergunta que o irmão fez, né? Que eu cortei, é hoje. Você está devendo, assim, de urgência, assim? De urgência, só o aluguel. O aluguel e o mercadinho que eu pego as coisas lá de vez em quando. Mas geralmente, assim, essas contas imediáticas, né? Você deve em torno de quanto, assim? 500, fala mais ou menos aí, o aluguel, mil reais, quanto é que você deve? Só do aluguel é 600, já vai vencer o outro, né? 600. E acho que uns 1.200, total. 1.200 você está devendo hoje? Hoje, você tem 1.200 reais. Assim, as contas imediatas, né? Hoje, com 1.200 reais, você aliviaria? Bastante. Ah, é? É. E como é que está a sua geladeira? Como é que está essas coisas aí? Minha geladeira está ali, cheia d'água. Cheia d'água, né? Que, na verdade, a geladeira nem minha é, de minha mãe, porque a minha queimou, está lá no muro. Eu botei no muro, eu não posso ficar sem por conta das minhas insulinas, né? Que eu tomo 4 insulinas por dia. Uhum. Tomo uma de manhã, uma meio-dia e duas à noite. Aí, mãe me emprestou. Daqui um dia eu vou ter que devolver, que a dela já está começando a dar trávida. Não dá defeito, né? Criar jeito dentro. Mas está indo. Eu sei que Deus não me fecha as portas. Não fecha as portas. Porque quando eu penso que vai piorar, dá um jeitinho. Quando eu penso que a gente vai passar fome, né? Digamos assim. Que não vai ter o que comer. Chega uma pessoa com alguma coisa para mim. Você está perdendo sua mãe ali? Eu quero que você... Eu gostei pra caramba de você, viu? Eu não vou mentir. Esse moleque aqui, o bichinho é bem esperto. Eu gostei dele, carismático. Fã do canal. Fã do canal. Cheguei ali e... Eu sou o seu fã, junto com uma fã. Tchau! Já foi desse jeito. E isso é muito bacana, né? Eu faço... Pedro, senta no meu colar e fala... Não, mãe. Amanhã não pode comigo. Sente no meu assim, olha. Bichinho, né? Você viu aí, né, gente? É a vontade de querer ajudar muito, né? Então eu vou dar esse velho logo para o Pedro. Eu quero que o Pedro conte aqui o valorzinho que tem aqui para vocês, viu? Rádio aí, conte para nós. Quanto tem ali. Vê se vai dar certo para vocês pagarem a sua vida. E vai dar aquela aliviada. A cara dele ficou boiado, só que ele é isso. Será que tem coisa aí, Pedro? Sei não. Faz ideia. Não sabe contar dinheiro? Vai entregando. Quanto? 200. Vai me entregando nenhuma? Não. Vai me. 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.200, 1.300, 1.400. 1.600, 1.600, 1.800, 1.800, 2.600, 2.300, 2.400, 2.500, 2.600, 2.700, 2.800, 2.900, 2.900, 3.300, 3.200, é porque ele tem aquele problema em mim e não aprende, eu esqueci o nome. Como é, não? Deve ficar bem assim. Ah, ele sabe. DTH, né? É isso mesmo, DTH. E aí? Gostou? Amei. Hã? Amei. Então, agradeço aos seguidores. Esqueci o que eu ia falar. Então, lembra. Lembra? Esqueci o nome. Então, agradeço, então. Agradeço, da sua forma, do seu jeito. Muito obrigada, pessoal, por ter essa quantia em dinheiro. Foi um gesto muito grande. É, foi um gesto muito grande. Que vai tirar a gente do aperto. Vai tirar a gente do aperto. Vai fazer tudo. Vai tirar as nossas contas de nós, né, mãe? Vai pagar todas as nossas dívidas. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. E vai pro mercado, hein? Dá pra ir pro mercado, não vai, não? Não, não tem mais. Com certeza. Amei. Vamos lá. Vamos fazer com o momento de prestação de encontro, né? Eu acho que teve duas seguidoras que... Eu acho que fez uma contribuição pequena. Pediu seu contato, né? E não sei se ela contribuiu. Acho que contribuiu. Contribuiu duas. Duas, não foi? Foi. Eu mantei pra Dayana. Deu 20, deu 50. Isso mesmo, né? Então, vamos agradecer nessas duas seguidoras, né? Que Deus abençoe grandemente. Eu não lembro mais o nome, porque eu olhei no dia, né? Eu não olhei mais. Mas que Deus abençoe grandemente a todos, né? A todos do canal. Porque, nossa, não tenho nem palavras pra agradecer. Não tenho. Quanto que eu ia conseguir essa quantia? Nunca. Nunca. De jeito nenhum. Na situação que eu tô, nem trabalhando eu não ia conseguir essa quantia. E você sabe que aqui uma faxina é muito barato. Isso mesmo. Pra você lavar, passar também muito barato. Minha menina, do meio da eleição, foi pra ficar com a criancinha. Ganhou só 100 reais. Ficou o dia todo e até... Aí ganhou 100 reais, já me ajudou também. E a bichinha nem comprou as coisinhas dela, já passou pra mim. Mas é assim, ela não pode trabalhar, porque ela tem que estudar, né? Ela vai pra escola de 2h40 e sai de 9h40 da noite. E ninguém quer dar serviço a ninguém em meu período. Ninguém quer. E quando quer, quer pagar a onixaria, né? Aí quando ela pega alguma coisa, ela vai. Ela vai. Sem falar que ela tem asma. E quando tá nas crises, menino do céu, só Jesus na causa. Então eu só tenho a agradecer a cada um que me ajudou, a cada um que viu o vídeo, a cada um que curtiu, que falou bem, que falou mal, não importa. Vamos entrar aqui, né? A Sueli, de lá de Paulo Afonso, obrigado menina, vive nos ajudando, viu? A Francisca e o José, eu não falei o valor, né? A Sueli mandou 50 reais. A Francisca e o seu esposo José mandou 50 reais. O Gilvan Valverde mandou 300 reais. Eles até mencionam, é para o Guel, é para o Guel, né? Um anônimo também mandou aí 300 reais. O Edson mandou 30 reais, né? Bernadette mandou 150 reais, né? E uma anônima lá do Japão, né? Mandou 2.600 reais. Culminando com isso, somando tudo, 3.480 reais. Nossa, não estou errada. Não, contou certo. Não, contou certo. Contou certo, né? Por isso a minha mensagem para você. Quanto é que foi ali a conta de energia? Foi 236. Aí, tirei esse valor, né? E aí, restando 3.244 reais. 2.000... 3.244 reais. Sendo que eu tenho que lidar ainda com 46 reais, porque nós não tiramos esse dinheiro, né? É, não saiu no banco. Nós imaginávamos que tinha 3.200, né? E aí... Chegou mais, aí... Chegou mais. E aí, depois eu faço um pix para você de 44 reais. 43 reais. E aí, mano, aí eu quero que vocês agradeçam. Esses senhores aqui que realmente se comoveram, né? Muita gente pedindo que abra uma campanha para você, né? É, para construir uma casa. Só que a gente tem que ter muita responsabilidade, gente. A gente... Hoje entendemos que quando a gente pega uma causa, a gente quer começar a temer, enfim, né? Então, é... A gente tem que ver também as repercussões do vídeo, né? Se é compartilhado. E isso é por isso que a gente sempre pede. Compartilha, compartilha, né? Nosso trabalho, né? E é isso. Queria que você fizesse o agradecimento em cima disso aqui, né? Dessas pessoas. Se você quiser ler, se você quiser ler, eles gostam muito de você. Ó, manda um abraço para... Para... Para Paula, viu? A Helena caiu a fecha para mim. Sério? Eu não imaginava que ninguém conseguia ajudar, porque eu nunca conseguia ajudar assim, sabe? Sério, Paula? Eu sempre ajudei quem eu podia. Quem eu podia, assim... Eu vi um amigo da minha filha que a mãe expulsava de casa. Eu botava de casa. Da minha casa. Eu cansei de fazer isso. E depois eu tinha um pagamento, né? Que ia falar de mim, de mal. Mas nunca liguei para isso. Sempre entreguei nas mãos de Deus, porque eu não faço para ter agradecimento nem merecimento. Eu faço porque eu penso assim. Eu me ponho no lugar. Meus filhos levo no meio do mundo, né? E eu penso neles. Meus filhos, né? Que são a minha vida. Depois, cinco, eu criei sozinha os cinco. Troncos e barros, mas tudo, tudo aí. Aí, assim, receber uma ajuda assim, eu não esperava. Não omitiu. Esse terreno que eu comprei quatro anos para pagar. Quatro anos. No último, agora eu dei. O micro-ondas, o bicama que eu tinha e o computador que ele ganhou do primo dele em São Paulo. Ele não teve direito nem de brincar no computador. Eu falei, Pedro, tu dá para a mãe dar. O valor, a mulher aceitou. Conversei com o casal, né? Que me vendeu o terreno. Aí, ele disse, não, Paulinha. A gente faz toda a coisa. Aí, ele veio olhar, pronto. Aí, levou. Que era só que eu tinha de mais valor aqui, né? Aí, a pessoa receber uma ajuda assim, é, nossa, não caiu a ficha ainda. Mas, que Deus abençoe cada um que me ajudou. Vocês, né? Que são um anjo na vida da gente. Se não fossem vocês, né? E eu quero, sim, agradecer a Sueli, né? É bom, sei lá, o nome do chefe. A Sueli, Francisca, José, o Gilvan, um anônimo, o Edson, o Edson, e outro anônimo do Japão, e a Bernadette. A Bernadette é esse anônimo do Japão. Então, que Deus abençoe grandemente vocês. Vocês não sabem a mudança que vocês estão dando na vida da gente. o significado de cada notinha dessa daqui. Nossa, eu nem acredito. Vou reconhecer firme no meu terreno que eu ainda não tinha, né? Vai reconhecer firme, né? Vou reconhecer. É 150, eu acho. É... Que Deus tome de conta, né? De cada um. Que Deus abençoe cada um do canal, quem assistiu, e quem está assistindo, quem gostou, quem não gostou, né? Que Deus abençoe cada um. Cada um e vocês também, né? Se não fossem vocês, não seria possível. Se tivesse... Eu, particularmente assim, agradeço muito a vocês no canal. Se não fossem vocês... Maria, na vida de muita gente, né? Não só na minha. De muita gente. Muita. Eu já conheci o trabalho através de Pedro, né? Que ele sempre gostou. Caramba. Não é, Pedro? Lindo você, viu? Parabéns pelo filho que você é. Com a sua mãe. Você vai colher frutos bons lá no futuro, viu? Eu quero agradecer a sua mãe. Você está bem. Pronto, eu queria agradecer a cada um, porque eu jamais imaginaria. Aqui vai me dar um corpo grande. Nossa, paga o aluguel. Primeira noite. Vou mandar mensagem já, já vou me vir buscar. É muito bom, né? Viu, Paulo? Quando eu falo assim, a gente... A gente observa muitas coisas, né? E... Pra mim, né? Eu sempre vi o seu gesto simples, né? Cara, você traz uma confiança tão grande pra gente que a gente faz assim as matérias. E, geralmente, o que poderia acontecer a gente com esse dinheiro na mão? A gente, né? Geralmente, acontece isso mesmo, né? De a gente ligar pro... 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 Pro cara do aluguel. Geralmente, a gente faz isso, né? É conduzir, entendeu? Né? Trazer alimento e tal. Mas, cara, você tem feito tão certinho assim, né? Cada 50 reais, cara, que ela recebe, ela... a gente vê que ela é muito focada ela é focada na dívida dela eu trezentos e um pouco não deixou aqui no outro dia que nós passou né E aí o que aconteceu esse dinheiro ela tinha pagado duas contas de energia mas a CELF já tinha mandado já tinha mandato de corte então não teria como eles teria que vir mas as duas contas de energia estava paga só que mesmo assim ele se viria e não tinha constado ainda no sistema exatamente não teria constado pago mas já tava pago então assim cara cada centavo que ela recebe ela ela tem os objetivos dela né então por isso que a primeira vez é até conversar com os seguidores ó a gente vai fazendo assim sabe né mas a Paula ela ela pode trazer o dinheiro na mão dela que vai ser bem empregado é para sua família é para sua família gente até perguntei aqui a Paula que eu vi o colchão aqui no chão e na última vez era para ter perguntado né eu perguntei quem dorme naquele quarto ali e ele não ele não dorme mais porque a cama dela tá quebrada aí eu tenho medo dele dorme e a cama lá ele dorme com você então e você dorme aqui aqui é a sua cama aí quem quiser doar uma cama bem bonita para Paula vai ser muito bom porque a Paula já foi de dona rosa da minha mãe né foi ela me deu com os assuntos quebrada e minha menina foi quem ajeitou lá os pedaços de pau que Paula já tem os problemas dela né e tá no chão e eu já vi na realidade é assim não precisa ser compartilhada essa história que eu falei é precisa ser compartilhada gente a realidade é essa né a gente só faz aquilo que Deus permite e que vocês queira nos ajudar né não adianta a gente querer abrir uma campanha e a gente não receber a ajuda o suficiente para ficar aquela coisa mal feita né então a gente pede que compartilhe compartilhe a história da Paula né para me retornar né para mim botar uma conta um pixe de uma conta aí né a gente sente quando as pessoas querem abraçar a causa né abraçar até que abraçado Paula hoje pode dizer que ela não deve nada né e outra pessoa fica muito preocupada às vezes né gente esse vídeo é a Paula já não tem mais já pagou a quem a quem tinha que pagar geralmente a gente grava aí né em dois dias em dois dias né então a gente entrega aqui o vídeo só lançado aqui de dois dias pra frente viu então muita gente fica preocupada não entregue dinheiro e tal essas coisas né que a gente vê muito comentário então vocês fiquem sossegada calma seu coração ninguém vai roubar a Paula nesse exato momento a Paula se vocês for lá vocês vão ter pena o pandito né vocês vão ter pena já vai pagar todo mundo para ficar sem nada de novo não demora muito tempo não vai chegar vai dar mais 3 mil né esse jeito aqui para não dizer que o quarto da minha menina tem o guarda-roupa dela que foi meu padrasto que deu antes de morrer bem antes né e ela é muito zero a cama dela era minha quando eu morava na outra casa e como aqui é pequeno a outra cama tava meio quebrada dela aí eu fui e aí eu falei por que você não pediu não falou do celular mas ele com vergonha né e eu não eu tô muito grato com tudo ele agradece por tudo muitas vezes eu me acordava eu cochilava né porque eu não dormia quando ele tava com as xipóias eu tinha medo dele se mexer e ele se mexe muito aí quando eu cochilava com as xipóias eu tinha medo aí quando eu olhava ele tava pedindo obrigada a Deus por ele tá vivo e por ele ter uma mãe que nem ele tinha e aí eu chorava mas eu chorava mas eu chorava pelo não ver sabe ai quando chegava no médico ele dizia o doutor dizia você tá vendo ele estou graças a Deus e a minha mãe que minha mãe cuidou muito bem de mim é bonito que você é mãe e pai dele né pai dele faleceu pai dele quando faleceu eu tava com quase sete meses de grávida com 5 meses de operada da vesícula operada grávida que não sabia que tava grávida mesmo fazendo um monte de exame não dava positivo quando eu fui ter ele o médico fez uma outra ação e não deu pra ver só dava pra ver gás aí eu mostrei uma morfológica que eu fiz quando o pai dele morreu mas que eu passei mal aí foi a única que deu pra ver ele foi essa morfológica aí me tiraram daqui pra afogados ele foi tempo que tirar ele com oito meses mas não é só eu e eu e ele que já tinha dado pra cá é por isso que quando eu vejo uma pessoa precisando de ajuda tipo para ir para um hospital pra qualquer coisa que eu possa ajudar eu vou lá e ajuda porque eu me vi nessa situação né Pois é bom vamos orar a Deus tá bom eu eu estou feliz em poder assim através dos seguidores fazer um alento para vocês tá e vamos ver como é que o pessoal vai reagir a história de vocês né muito obrigado a todos vocês juntos somos mais forte tchau